No mais famoso palco de Moscou, o maior maestro que já entrou nele é o faxineiro. 30 anos atrás, ele era um maestro famoso, até que suas crenças políticas fizeram dele um renegado. Mas quando ele intercepta um convite, para tocar em toda Paris, ele cria um plano. Que vai roubar o show. Para conseguir isso, ele está formando sua própria orquestra. Mas para prepará-los, será preciso um milagre. Em breve. Descubra um verdadeiro grupo de desajustados. E redescubra a alegria universal da música. Paris Filmes apresenta O Concerto Breve nos cinemas Transcrição de 's